Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Achei o piteiro, trafita a bala de Rocket aí. Cadê o giganto dele? O bom seria aquele piteiro do Mateus lá que tem 5 mil de dano. Dragon Rex. Nossa, o Tartaruguinza, o Torreto vai se foder. Ah, é da frente, né? Não, depois ainda coloca a bala, tem bala no cofre. Dois gigantos. Cara, achei que tá... Não vai entrar, giganto não vai entrar não. Cara, sério que cercaram essa base, o Pokébolo, o Golfo, o Lidlapuco lá? Não, ele tá ajudando nós. Relaxa, relaxa que ele tá ajudando. Ó, Quetzal. Não, pega o Ketzal, os 3 piteiros, vai em cima do Ketzal, eu quero descer daqui. Quetzal. Cadê o piteiro? Eu tô com um aqui. Não, toma dano não, toma dano. Tá sangrando. Vou fazer uma cela aqui, vou... Isso, pode fazer cela, faz cela pro piteiro aí. Quase morrer com o piteiro, meu Deus. Tem que tomar cuidado. Oh, você não tinha feito um C4? Ah, eu fiz um back da puta. Portuga, Portuga, vem aqui. Ó, tô dando dano da base agora. Caraca, acabou uma estamina do lado dele. Eu tô na área. Vou recuperar a estamina, vou recuperar a estamina. Isso, Portuguesa, eu tô aqui na área. Eu não posso, meu piteiro tá a morrer. É, toma cuidado. Eu tô dando uma área. Tem bazuca, tem bazuca? Eu tô dando uma área, vem aqui. É isso que eu quero, tem bazuca lá. É só reparar que tá lá dentro. Tem bazuca. Galera, estamos sendo raidados aqui agora. Eu não sei se é raid. Tô matando aqui. Eu não sei se é raid, o que que tá acontecendo. Mas os caras vieram com dois gigantes e o Quetzal. Cadê o Quetzal? Sumiu? Não, o Quetzal tá ali. Os dois gigantes tá protegendo o Quetzal ali. Aí, matei. Nossa. Pega a bazuca, pega... Cadê a bazuca? Deixa eu, vou pegar a bazuca. Vou descer aqui e pegar a bazuca. Eu tô em cima do... Cara, deixa eu pegar uma bazuca que tem mais dano. Cadê a sua assalte, metralha? Cadê a sua assalte? Eu tava dentro do Kro... Do Koff. Dentro do Koff. Você pegou. Beleza. Eu peguei, eu peguei. Cadê? Eles tão fugindo, eles tão fugindo, eles tão fugindo. Cadê você? Cadê a... Onde é a falha? Isso. Onde é a falha lá que você falou que tem? É lá perto do... Do final, né? Não, não. Sabe esse lado do Beremut que é mais perto da base? Sei. É desse lado aqui, desse lado. Sentido onde nós domou o giganto. Hum, sei, 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 sei. Sim. Só ir no cantinho ali. Já era. Tá. Aqui, cadê as Rockets? Cadê as Rockets? Toma cuidado, não vai deixar o... Coisa pegar você, não. Cadê o... Quetzal? Xim, xim. Cadê o Quetzal? Não saiu, ele também não saiu entrar. Mas não saiu. Deixa eu tirar esses caras... A tartaruga dele tomou o dano da torreta, saiu de perto. Tá com 125 de bala. Pronto. Já montou o giganto, já não consigo. Não consigo. Pega aqui, Wellington, ó. Pega esses drops aqui, ó. Põe aí, ó. Tô embaixo de você aqui. Tá. Recarrega ela aí. Eu vou tirar os caras de cima dos gigantes. Esses gigantes são dele? Beleza. Né, são, só que ele não tem... Não tem ninguém em cima. Por favor. Não tem. Ele não é louco. Tem sim. Ele não é louco, pô. Tem? Ele não é louco, pô. Tem sim, tem sim. Os caras estavam dando bocada aí na hora que eu estava passando. Eu vou ver se consigo prender aí. Apanhá-lo. Tá, calma aí. Relaxa. Ai, o gigante é muito forte. É, ele vai... Pô. Eu tirei 700 e pouco. Cadê o gigante, Zé? Cadê? Caramba, tomei uma bocada aqui, velho. É, tem que colocar cuidado que duas bocadas dele mata. Cuidado. Ah, matamos. Matamos o gigante ou não? Não? Não. Não, acho que não. Não apareceu. Olha que gostoso. Olha que gostoso o manézão do gigante aqui, ó. Cai na base aí, mané. Você sabe voar, sabe? Ele que pegou ele. O gigante dele está sem player. Tá? Então é só matar, cara. É só matar. Vamos matar esse gigante tonto, hein? Ai, que delícia, mano. Eu falei que ia atirar o cara do gigante. Cadê ele? Cadê o corpo dele? Ele estava com um rocket. Vem da base. Ah, lá. Lá de fora. Lá de fora. Lá de fora. Ele caiu entre... Ele caiu certinho. Lá de fora. Olha o gigante está dando dano no portão aqui, ó. Tem um gigante aqui, ó. Tem dois gigantes? Então pega. O outro player. Tem outro cara. Vou pegar o outro player, calma. Joga dentro da base e já morre, né? Ele está dando dano no portão, hein? Cara, tem alguém. Olha o Quetzold. O Quetzold voltou. O Quetzold voltou. Voltou? Vai, mete rocket nele. Olha, dentro da base. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Onde que está, Quetzold? Tem alguma coisa... Tem alguma coisa explodida no portão. Explodida no portão. É, é o gigante, é o gigante. É o gigante, é o gigante. Eu quero tirar ele de cima. Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. Eu errei. Calma aí. Eu quero outro pinteiro com vida. Tem outro pinteiro com vida? Tem outro pinteiro com vida? Tem. Não. Tem da base. Tá comigo, tá comigo. Tá com você? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Eu vou sair, eu vou farmar. Peguei o cara, peguei o cara. Pegou, joga ele fora. Não, dentro da base não. Era pra você jogar longe. Era pra você jogar do longe, mas beleza. Beleza. A torreta tá mirando. Ih, você já sabe o que que aconteceu? O que? O portão tá aberto, cara. Eu perdi a equação e eu tô no meio do abrindo o gigante. Cara, ele tá... O portão tá tudo aberto aqui, calé. Não, ele destruiu o portão. Ele destruiu, ele destruiu. Não, pega. Farma, farma o portão. Fecha, 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 fecha. Tem outro cara em cima do gigante aqui, ó. Se ele morder eu, ele vai matar, velho. Eu quero outro pinteiro. Eu também ia se morder mais uma vez pra me matar. Eu peguei alguém, não sei se foi nós... Ou se foi ele. Ó, tem alguém dando dana dentro da base. Quase ele parece, é isso? Vê lá, vê lá. Eu tô tenta entrar, eu tô quase a entrar, eu tô quase a entrar. Peguei, peguei, peguei. Pegou ele? Ai, que é bom pra eu pegar os bichos em si, você e dentro. Pegou ele? Peguei ele, saiu de cima do gigante. Vai precisar fazer melhor. O gigante tá livre. Tá. Ai, eu queimou. Gigante, o gigante. Mata o gigante. Mata o gigante, foca no gigante. Eu vou morrer, eu vou morrer. Deixa eu recuperar a distância. Não, 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 ele não vai entrar em rede. Pega o quetsu, pega o quetsu. Ficar o off, ficar o off. Ah, o cara viu que ia perder o gigante. Grafinha. Os caras são muito cuzão, velho. Ah, mano. Off. Aí, amando os caras. Não aguenta. Não aguenta porque vem. Não aguenta porque vem. Ah, mano. Bando de cuzão. Farma a carne, vamos fechar ali o berremute que ele estourou. Portuga. Faz isso não, Portuga. Cadê a águia? Eu deixei, sei lá, na águia. Olha, olha o gigante que cagado. Mas eu. É então, velho. Eu ia matar o gigante dele. Eu ia matar o gigante dele. Eu ia matar. Eu ia matar o gigante dele. Olha, ele destruiu o teto. Destruiu o teto. Não, o teto é do cofre, não é? Que lixo. Que lixo. É, vamos lá. Farma rapidão. Rapidão. Vamos farmar rapidão. Tem um piteiro longe lá. Antes que eles voltam. Galera, agora é o seguinte. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós de piteiro, sem bicho carnívoro, os caras não dão conta de raidar a gente, tá? Então não venha falar que a gente é ruim, que a gente é isso e aquilo. Os caras vieram e não aguentaram. Não aguentaram. Entendeu? Só que é o seguinte. Sabe o que nós vamos fazer agora? Sabe o que nós vamos fazer agora? Vocês aguardem no próximo vídeo, no próximo episódio. Valeu, Betalha Gamer. Que não é raidado, tá ligado? É metralha esperta, tá ligado? Os caras correm. Olha lá, correu, galera. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Mostra, mostra. Vou mostrar. Pode vir, que está imperando. Olha o gigante do cara, o estado que ficou. Olha, e eu vou ficar perto aqui. Olha lá. Danos offline impedido. O que é isso, velho? Isso aí, pra mim, é neguinho que não tem como raidar. Vem dando uma de louco. E olha, a tribo bad, velho. Bad é o caramba, filho. Aqui é metralha family, pô. E eu não coito, salão de tralha. Pum! Bora! Hora do show, porra! Beer! Saindo da jaula, monstro? Eita, porra! Está saindo da jaula o monstro, porra! Olha lá, está comendo grama, velho. Está comendo grama? Ah, não. Então, é o seguinte. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Então, ó. Vai a merda. Quem acha que aqui é moleque. Aqui é homem, seu bando de bosta. Ó, cuzão é os que saíram. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Boa!